Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, prontos para mais uma aulinha top, tranquilona? Vamos arrebentar um vídeo curtinho, interessante para você que quer um foco e objetividade no assunto. Então, eu não preciso mais me estender, por quê? Porque a biologia chegou para arrebentar com quem? O Bios Bios sabe! Vem para cá e roda essa vinheta! Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, uma dicasinha rápida para a gente. Hoje, vamos falar um pouco sobre taxonomia. O que é taxonomia? Taxonomia nada mais é do que o mecanismo de classificação de seres vivos. É o ramo da biologia que estuda ou se preocupa em classificar os seres vivos. Para para pensar, pensa comigo, já pensou quantas línguas existem no planeta? Várias! Já pensou se todo mundo que classificasse os seres, classificassem na sua língua? Não ia complicar tudo? Não ia enrolar esse meio de campo? Então, pensando nisso, um carinha chamado Lineu, o senhor preocupou em... Ei, peraí, vamos estabelecer uma regra, porque para para pensar, vamos pensar que só no Brasil, Brasil, no Nordeste, a gente chama uma raiz lá, chama de macaxeira, fechado? No Rio de Janeiro, por exemplo, eles chamam essa macaxeira de aipim. E no São Paulo, por exemplo, em São Paulo, chama de mandioca. Já pensou que são três nomes diferentes para a mesma coisa? Já pensou se todo mundo inventa um nome para macaxeira? Não ia ficar difícil de estabelecer uma regra a cada local descobrindo a mesma coisa numa mesma estrutura? Para isso, o que é que a gente fez? Classifica isso aí de uma forma padrão. Esse carinha chamado Lineu fez, ei, peraí, vamos estabelecer uma regra. Primeira coisa, o nome tem que ser escrito em latim. Por que latim, Bilbio? Porque o latim é uma língua extinta, morta, não vai sofrer mais variações. Fechado isso? Tranquilo, então não tem como modificar isso aí. Segundo, a inicial desse nome sempre vai ser maiúscula, o restante minúscula. Outra, a espécie é binominal. Bilbio, o que quer dizer esse binominal? Quer dizer que eu vou ter agora dois nomes. A espécie sempre terá o quê? Dois nomes. Ah, então não vai ser um nome só, não? Não, a espécie sempre tem dois nomes. Foi? Beleza isso? Além disso, o nome deve ser destacado no texto, ou negrito, ou itálico, ou sublinhado. Perfeito? Tranquilo? Exemplo, tripanossoma cruzi. Tripanossoma cruzi, todo mundo conhece, quem descobriu foi o Agisvaldo Cruz. Este tripanossoma cruzi pode ser grafado desta forma. Está vendo a letra minúscula, a inicial maiúscula e o restante tudo minúscula, sublinhado e itálico. Foi? Beleza? E ainda está aqui no texto. Só que o que eu quero que você saiba? O primeiro nomezinho aqui, ele representa o gênero. Fechado? Sempre o gênero. O segundo nome é o que a gente chama de epípeto específico. O que quer dizer o epípeto específico? É o termo que designa a espécie, ou que vai diferenciar a espécie. Como assim? Para para pensar um outro exemplo. No nosso caso, nós somos Homo sapiens. Perfeito? Os dois nomezinhos Homo e Sapiens. Homo seria o gênero. Sapiens seria o epípeto específico. Por quê? Eu tenho que diferenciar a espécie. Nós temos alguns tipos de gênero diferentes, classificados como Homo. Temos o Homo como gênero e espécies diferentes fazendo parte do mesmo gênero. Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus. Então, são tipos de espécies diferentes. Beleza isso? Tranquilo? Então, eu preciso diferenciar. Eu diferencio pelo epípeto específico. Fechado? Outra coisa que eu quero que você lembre é que esta organização na filogenia ocorre assim, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esta ordenzinha, acredito que você já ouviu falar assim, né? Reficofage. Reficofage. Ô, da edição, agrupa isso aí para a gente. Bota aí. Reficofage. Re de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Foi ou não foi? Tranquilo? Então, esta é a organização. Esta é a ordem. Nas questões, algumas vezes, traz assim. Indivíduos de uma mesma família pertencem ao mesmo gênero. Indivíduos da mesma ordem pertencem à mesma classe. E assim vai. O que é que eu quero que você saiba? Se a relação for de cima para baixo, como assim? Indivíduos de um mesmo filo pertencem à mesma família. Indivíduos da mesma classe pertencem ao mesmo gênero. Está vendo que eu estou perguntando de cima para baixo? É só você extremizar. Lembre disso. Indivíduos de um mesmo reino pertencem à mesma espécie? De forma fácil. Pensa aí. Reino animal. Todos os indivíduos do reino animal são da mesma espécie? Não. Então, essa relação é o quê? Não obrigatória. Fã não foi? Não obrigatória. Por quê? Pode ser. Mas não é obrigatório. Indivíduos de um mesmo filo podem ser da mesma classe ou da mesma gênero. Indivíduos de uma mesma classe podem ser da mesma família. Beleza? Mas não é obrigatório. Agora, de baixo para cima, extremiza de novo. Indivíduos de uma mesma espécie são do mesmo reino? Obrigatoriamente. Então, aqui a relação é obrigatória. Fã não foi? Tranquilo? Agora, eu posso também classificar esse cara ou dar um nome completo a ele. Como assim, meu bem, o nome completo? Presta atenção. O meu nome completo é José Carlos Dias Júnior. São quatro nomes. Então, eu vou botar aqui. Quatro nomes. Fã não foi? Todo mundo aí? O primeiro nome que seria o José, esse cara corresponde ao quê? Sempre gênero. Fã não foi? Beleza? O segundo nome não é Carlos. Esse cara aqui deve vir entre parênteses. E isso aqui representa o subgênero. Fã não foi? O terceiro nome não foi Dias? Ó. Dias. A gente vai ter aqui, por exemplo, o epipetô específico. Foi? E aqui a gente vai ter o último, júnior, júnior, que é a sub, ou subespécie. Foi ou não foi? Deu me entender? Agora, não necessariamente eu posso botar todos os nomes. Quer ver um exemplo no nosso caso? O nosso caso é Homo Sapiens Sapiens. Fechado? O primeiro Homo, gênero. Sapiens, se ele não vem entre parênteses, epipetô específico. Foi? E o segundo, o terceiro no caso, o outro Sapiens seria a subespécie. Então, note que eu posso ter os quatro nomes, eu posso ter apenas três. Aqui, esses três. Eu posso ter esses três. Fechado? Tranquilo. E se eu quiser botar a data de descoberta disso aqui, eu coloco entre parênteses no final. O ano, por exemplo. Beleza, galera? Tranquilo? Assunto redondinho pra gente. E você não pode esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, dar um like aí pra gente, movimenta esse trabalho, comenta, divulga pra todo mundo. Eu quero ver você aqui, porque de biologia, o Bilbil sabe. Vem!